Fala galerinha do YouTube, tá falando da Rodinei Oliveira do canal Mecânica e Montagem em Casa Trazendo mais vídeo pra vocês Hoje quando você desmontar aqui a lanterna de teto, tá bom? Do seu novo Ford Car Antes de tudo galera, se inscreve no canal, dá aquele like Isso aí me motiva a trazer mais conteúdo pra vocês, beleza? É bom você ter aí uma espátula de silicone ou de plástico, tá bom? Você no lugar de... pra não danificar nem o forro de teto e nem a sua lanterna, beleza? E no lugar de você soltar aqui na frente, você vem aqui atrás, ó Aqui atrás, tá? No meio, você vai forçar que ela vai sair, ó Muito simples, tá? Ó, já saiu aqui a lanterna Aí vai forçando ela com cuidado Ó, e ela saiu Beleza? Super simples, porque você tem que forçar atrás, ó Por conta Desse pino aqui, ó A parte da trava Deixa eu dar um focado A parte da trava é aqui atrás, ó Beleza? Aí se você for trocar a lâmpada Aqui tá a lâmpada É só girar ela aqui É só girar ela aqui E trocar Ou se você preferir trocar ela por baixo É só você tirar essa capinha aqui de acrílico, ó Essa capinha transparente Super simples É que eu tô com uma mão só aqui Mas é só você forçar ela aqui, ó Que ela sai, beleza? Com as duas mãos Que tem umas travinhas aqui, ó Uma travinha aqui E outra aqui desse lado, ó Pode forçar que ela desencaixa E você consegue trocar a lâmpada aí Por uma LED Ou por A lâmpada que você queira aí do seu gosto Se não quiser É só você girar aqui, ó Ó, esse meio aqui E aqui você já vai conseguir tirar a lâmpada, beleza? Se você colocar a LED É bom você, antes de tudo Coloca a LED aqui Coloca de volta, tá? E testa antes Se ela não funcionar Você vem aqui Tira ela de novo Tira essa parte aqui de novo E inverte o lado da lâmpada Porque a LED Tem positivo e negativo Beleza? Na hora que for encaixar Encaixa com cuidado Tá bom? Encaixa ele meio que Que alinhado Você vai ter que encaixar O mais alinhado possível Ó, retinho Forçou Já travou Já tá no lugar Sua lâmpada de teto Tá bom? É isso aí, galera Se inscreve no canal Dá aquele like E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau